O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta me diga agora, porque eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do black Eu quero, não quero ver Sank Eles querem ver sangue, mas eu não quero não E quem tiver a fim de ver, tenta fazer uma transfusão Que aqui o rap é louco, eu sou família fundação É rap de verdade, não é só animação Eles não querem ver sangue, na rimeu eu prospero Cê se fudeu, eles não querem, mas hoje eu quero Aê, essa que é a diferença, cê é babaca Não entendi parceiro, porque você não me ataca É rapaz, cê está tensão, boroca Você quer ver sangue, então vai lá Troca tiro com a rota Porque o bagulho aqui é disciplina Cê tá ligado, quer ver sangue, então vem assistir minhas rimas Calabocotário, cê só fala lorota Não fala de rota, se contente com a derrota Aê, cê não é eficiente Mano veio de corrente E mano não é um bom concorrente Olha a derrota, meu Deus do céu A sua derrota é igual a realidade Hoje é cruel Cê sabe né meu truta, derrota tá chegando Perdendo, descendo e se apavorando Falou de realidade cruel na sintonia Cês vão ganhar de nós, quem sabe um dia Aê, cê tá ligado mano, cê comédia Esqueceu seu argumento, acha que cê é refém da amnésia Tá ligado aqui, nós é o seu terror Cê pode ir pra que hoje, esse dia chegou Cê tá ligado? Olha ali de boné pra trás Outro com boné pra frente Mas na rima não é sagai Na moral, seu freestyle é entediante Seu nome é Toledo Larga o rap, cê é só bom comediante Aê, você não saca Cê manda mal Hoje o Guinho veio pra espancar esses dois animais Aí sim, família Vamos pra votação, aê Barulho pra quem gostou das imas do Vick e do Toledo Barulho pro Tito e pro Guinho Tito e Guinho levou Tito e Guinho começa Eu quero ver, quero ver Sérgio Mano, eu mando o made em brasa Realidade que o jogo muda Sou homem perdido na estrada Só pra você sacar Que o Guinho vai fazer Na tranquilidade, truta, cê não tem o que dizer Aê, trutão, eu vou dizer na contramão Tá perdido na estrada O Vick e essa é a salvação Aê, trutão Não vem fazer rima de corno Pro perdido na estrada O farol de luz retorno Fala a boca que a rima não conduz Hoje você não se salva Nem que te ajuda Jesus Aê, a rima é constante Ali Toledo é comédia Eu só aceito Como é dia de matar o diabo, eu aproveito Tá ligado? Dá pra ver na sua cara o medo Eu sou Toledo Mas não, Ari, eu sou Matheus Toledo Cê tá ligado? Presta atenção, cuzão Porque aqui Não tem nem Jesus pra sua salvação Aê, mano Cala a boca Você é um babaca Eu faço assim Falou de cara tem coroa Se é coroado Emice mais o In Aê, na moral No discernimento Não é Matheus? Hoje eu matei todos os seus argumentos Mas de qualquer forma O meu mano é coroado Você por outro lado Aliado É destronado Eu tô ligado Truta Esse é o meu legado Levanta o dedo Meme Bola pra mim um baseado Ninguém bola o baseado Eu não tô omisso Você não consegue fazer isso E fala pro cara pra ver Cê tá ligado? Pode crer que espanca É meu lazer Bola baseado Pode pano anotar De toca Nós não bola baseada Aqui nós bola rima boa Cê tá ligado? Olha só a cara desse moleque Cê tá ligado? Cê não me afeta Pede break E aê, família Barulho pra batalha Aê, caralho Aê, barulho pra quem gostou Nas rimas do Tito e do Gui Barulho pro Vick Pro Toledo Mais uma vez pra confirmar Gui e Tito Vick e Toledo Aê, os moleque passam Tito e Gui